E os programas do governo federal voltados para ações de igualdade racial vão poder ser acompanhados e monitorados pela internet. O repórter Ricardo Carandina está na Conferência da Igualdade Racial e de lá traz os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essas duas ferramentas que vão permitir o acompanhamento desses programas foram lançadas aqui na terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial e com elas vai ser possível acompanhar o programa Brasil Quilombola, que promove ações como, por exemplo, regularização fundiária em comunidades remanescentes de quilombos e também o programa Juventude Viva, com ações de enfrentamento à violência cometida contra jovens negros. Ao vivo com a gente no NBR Notícias para falar sobre essas ferramentas e também sobre a conferência, o secretário-executivo da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Giovanni Harvey. Secretário, de que forma funciona essa ferramenta ou essas ferramentas para acompanhamento desses programas? Boa noite. Boa noite. Essas ferramentas têm como objetivo integrar a base de dados dos vários órgãos governamentais responsáveis pela gestão das políticas públicas. As políticas públicas universais têm, algumas delas, recorte étnico-racial. Exemplo, o Inca tem uma política pública voltada para a titulação de territórios e um pedaço dessa política de respeito aos territórios quilombolas. Então, esses dados são remetidos para a CEPIR, que os entrega a outros dados gerados por outros órgãos da administração pública federal, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, e a partir daí nos permite ter uma visão panorâmica de como a política de igualdade racial está chegando nos vários estados e municípios do país. De que forma essa ferramenta ajuda na implementação dessas políticas, secretário? Essa ferramenta nos permite, a partir de uma visão panorâmica, definir, tomar decisões a respeito dos investimentos públicos e, mais do que isso, avaliar os resultados dessa política, permitindo que nós possamos direcionar investimentos, conciliar políticas, comparar resultados, enfim, dar um salto de qualidade na gestão das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Sobre a conferência, quais são os temas que estão sendo discutidos nessa terceira edição? O tema desta conferência é Democracia e Desenvolvimento Sem Racismo com o Brasil Afirmativo. Essa conferência se propõe a trazer para o centro de debate do projeto de desenvolvimento do Brasil como nação o tema da igualdade racial. Até então, esse tema era tratado de forma periférica. Então, essa conferência coloca esse tema nessa dimensão e a presença da presidência Dilma ontem, anunciando o projeto de lei da política de cotas, a criação do próprio Sinapi, demonstra que essa política galgou uma nova dimensão na agenda política nacional. Essa questão, a questão do combate à discriminação racial, do combate à diferença racial, ela está evoluindo no Brasil, secretário? Sim, nos últimos 10 anos o Brasil mudou muito. Há 10 anos atrás, nós discutimos políticas voltadas para uma minoria da população. Hoje, a população negra se constitui como maioria da população brasileira. Então, o local no qual esse tema está colocado na agenda brasileira, hoje é completamente diferente do local no qual estava colocado há 10 anos atrás, quando se discutia a constitucionalidade das políticas afirmativas. Hoje, nós discutimos a melhoria da qualidade da gestão dessas políticas públicas. Certo, obrigado. Então, Giovanni Harvey, secretário-executivo da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e outras informações sobre a conferência e também sobre essas ferramentas de acompanhamento, estão no site da CEPIR, www.cepir.gov.br. Renata.